o salve salve galera aí do youtube tô aqui com o mod desse bigfoot aí para o rio comentários vamos testar esse hoje é como que ele se repou mesmo de terreno vamos ver se o bicho aqui aguenta os desafios aqui eu tô no mapa aqui do travessia do rio se não me engano ver se o bicho aí chega lá do outro lado da ilha ali tem tração aí 4x4 essas rodas aí acho que é pauta para qualquer obra vamos lá jogar muita lana e muita água aí para a salve o que eu tô jogando aqui com o dia 27 no espetáculo eu criei esse clube aí também de coboção aí no passado eu tenho que fazer isso aqui no passado e agora a gente vai jogando o dia que eu estou correndo aí com os arquivos o que é que eu estou kırgito 12 milhão aqui é um vídeo que eu estou aqui no final um vídeo que eu fiz o que eu estou aqui no final eu estou com mais de 10g de noite o que eu estava aqui no navio a gente cai no canal que eu estou aqui no canal eu tenta pega esse não vai testar esse Vamos ver se tem um puxei, a gente vai precisar de gado, né? Vamos ver se tem um puxês passareiro, vamos ver se tem um país Aqui é o primeiro passageiro, tem combustível, não abastecido É só um cheiro Mas o brava resiste tem que parar no meio Com essa marcação passejada É parar aqui O veículo Tem que ficar o poderoso também É isso, completamente aposentado Vamos lá, olha Aí, até a derrubou aqui Um pique fruto Vamos lá mesmo Daqui a pouco eu mostro a visão de ver O verde tem todo o gode dos principais Não seja o original do jogo Nem sempre tem o interior próprio Deixa eu só passar essa parte de barro É muito legal também É a marca que está na frente do caminhão O caminhão É muito cheio Onde tem o que está na frente do caminhão É muito legal 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 Incomeback É muito legal O gal impresconto O gráfico Você passa na terra Do mar A pedra A água também E é muito grande Se você estiver assistindo o vídeo aí para a game play, para ver se você vai jogar comigo esse monte de game play A gente vai me rachar e meio calmo Então vamos lá para o vídeo aí, para a game play Está bem foda aí, vai passar de novo Vamos lá, aqui Aqui está favorável Vamos lá, continuar bem colorado Vamos virar um volante de um lado tudo para dar atenção Aquele gosto de ficar agarrado ai a gente sempre Vamos usar um auxílio do cabo de aço Eu quero passar aqui, você tem que usar a caputinhaça, você ajuda a gente Você tem que ter um funcionário A produção do ar, você tem que ter um funcionário Tá? Eu tenho que ter um funcionário Olha aí galera, é o seguinte, não pode jogar um disco de pintalha, esse negócio aqui é bem provante, né? Aqui tem dois tipos de pintalha Eu aconselho de jogar no pé claro, no pé claro que você tem mais medo Se você for jogar com seus amigos aí que tiveram dois tipos de pintalha Dependendo da situação, se vocês combinarem com um pouco, você vai acabar indo pra trás Principalmente pra uma corrida aí, no meio da mão É pra trás mesmo A gente tá acreditando de novo, daqui a pouco vai passar no meio aqui na floresta Não vai se ficar aí mesmo, se eu for encanar todos os aeroportos Não sei Bora lá Vou passar na salada Não faz isso Não faz isso Vou passar por aqui, a minha filha Não sai Não faz isso Não faz isso Vai ficar em parte Não faz isso Pode ficar mais Não faz isso É Não faz isso Vai dar trabalho Vai Vai dar trabalho E aí Está devagar que você percebeu É, na faixa venta aqui Molou aí Vamos dar a volta para o atomeiro Cara, isso é uma rala desse pão de barco Vamos passar aqui tranquilo Opa Aí Sair ali do atomeiro Vamos ver como você fica essas arcas aqui na estrada Chegando ali na garagem Virando um colante de um lado para o outro Aqui ela vai segurando mais um caminhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou olhar aqui no mapa e apertar a tecla FI Onde que eu estou aqui? Nossa, bem longe da onde que eu deveria Vou voltar e atravessar o rio aqui Eu posso até marcar Eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse Vou marcar onde que eu vou passar Vamos atravessar aqui Vou amar aqui Aqui, olha O segundo marcar que passa a sequência do perfil Aqui, olha Passiveira, gente Também vemos que não é problema para a gente Bora lá Então, só para montar aí com a teatro velho Os mod e alguns mod são top 1 aqui São mais ou menos ruins Até ruins demais E aí Se o cara fez o mod para cá E aí 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 Aproveitar que o bicho engarrou, vou jogar ali, não estou em lugar nenhum, hein? Aonde que eu agarro com o caminhão? Com a picape aqui, lugar nenhum. Arrependido. Acelerador e a embreagem. E para frente aqui, vou ver se agora vai. E para frente aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto